Na noite desta quarta-feira, dia 7, Boninho, de 62 anos, deixou os fãs e seguidores de sua rede social emocionados. É que o diretor de gênero de variedades da Globo, conhecido por comandar as edições do BBB, surgiu aos prantos após a atitude de funcionários da emissora. Em um vídeo publicado nos stories do Instagram, ele se emocionou após receber um presente. Conhecido carinhosamente pelos fãs do reality show como Big Boss, o diretor fez um desabafo. Você sabe que eu tenho uma relação com a Globo enorme assim, eu praticamente nasci na TV Globo e eu estava, bateu assim uma saudade de algumas coisas que eu vivi lá dentro desse passado todo, de tudo que aconteceu. E eu falei com o Paulo Rabelo, falei, Paulo, será que eu consigo ter, para a minha memória, para a minha lembrança, uma coisa que vocês podem nem saber o que é, que são materiais analógicos, fitas, fitas físicas que a gente gravava. As novelas eram gravadas em quadruplex e depois a gente passou para uma polegada e eu falei para ele, pô, será que você consegue achar alguém que vai, arruma para mim para eu poder comprar, achar alguém que possa vender e aí... É o louco. É o louco. É o louco. A galera da Globo, me mandou esse presente. Aqui, o pessoal do acervo, separou umas fitas para mim. Isso aqui é uma polegada, isso aqui era uma fita de dinossauro e por acaso, olha aqui, sou um Brasil, que se bobear eu até fiz com talma. E olha só, duas polegadas, olha só, essa caixa, isso aqui, essa fita, olha que loucura que é, a gente abrir aqui, olha, essa aqui é a brincadeira, olha só, eu trabalhei muito com esses fitas, que loucura, isso aqui, ó, rodava um Brasil para todo mundo ver o que rolava. Obrigada por assistir até aqui e não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. Tchau! Tchau!